Item 15, ficamos portanto no item 15 com o doutor Frederico. Já leu o parecer, se quiser pode fazer uma explanação rápida sobre o tema e ir direto ao voto. A gente já falou sobre esse tema aqui em relação a saboaria. Em primeiro lugar a gente ressalta que a defesa do artesão é fundamental, a gente precisa realmente que essa profissão seja valorizada e a gente entende que o artesão possui uma série de áreas em que ele possa estar atuando. Artesanato em madeira, artesanato em ferro, artesanato em palha, pinturas. O artesanato é uma atividade muito ampla. Infelizmente me coube avaliar a função de colocar a saboaria como atividade artesanal que não necessite de fiscalização ou inspeção. E lembramos que a produção, a fabricação do sabão, ele inclui alguns produtos alcalinos e é possível, num erro, como nós somos humanos, num erro que esse sabão saia com uma forma um pouco alterada e vai causar um problema de erupções cutâneas, inflamações na pele, muita vermelhidão, coceira, pode causar até em último caso grandes queimaduras. E é uma situação extrema, mas a nossa responsabilidade na Comissão de Seguridade Social e Família e na Câmara é muito grande, porque se a gente libera uma lei dessa, que o sabão pode ser feito sem nenhuma fiscalização e uma pessoa vem eventualmente a errar uma dose de um produto alcalino e essa pessoa tenha uma grande queimadura, imagina ter que hospitalizar ou até correr risco de vida. Então é muito difícil, mas eu entendi que o projeto ficou muito vago. Então até o nosso parecer é e continua sendo pela rejeição, mas a gente sugere e até se coloca à disposição, até a deputada Fernanda, a gente conversou da última vez, para colocar uma lei em que seja permitida algum tipo de fiscalização da saboreia artesanal. E não como está no projeto que isenta qualquer tipo de fiscalização. Volto a falar, como médico, a gente não tem tranquilidade para liberar uma lei sem fiscalização nenhuma, porque depois que estoura o problema, vão culpar quem liberou a lei. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao nobre deputado doutor Frederico. Passa a palavra para o voto separado, ao nobre deputado Adriana Ventura. Na sequência, a deputada Fernanda Meiocona já pediu para entrar no processo de discussão. Deputada Adriana Ventura, voto separado. Obrigada, presidente. Eu cheguei a conversar com o relator, doutor Frederico, porque eu acho, na minha opinião, eu entendo a preocupação dele, eu acho louvável a questão de possíveis consequências, mas eu acho muito injusto incluir artesão de saboaria na legislação que é excessivamente complexa e voltada para multinacional e grandes empresas. Principalmente porque dentro do mercado das saboarias, os recursos que eles usam não são os mesmos utilizados na grande empresa. Tem até um levantamento que eu fiz aqui em relação a derivados de petróleo, lauril, sulfatos, BHT. Então, eu fiz um voto em separado, porque eu acho que nós estamos prejudicando toda uma cadeia produtiva. A gente não pode comparar um empreendedor, empreendedor, um artesão que pensa artesanalmente, que faz curso para isso, colocar competindo com grandes multinacionais. Então, eu fiz um voto separado. Se o senhor me autorizar, eu gostaria de ler. Esse projeto, conforme a solicitação da Carmen Zanotto, ele já foi proferido parecer pelo doutor Frederico, dia 3 do 9, foi retirado de pauta pela deputada Adriana Ventura, duas vezes, e a deputada apresentou voto separado. Ainda não houve vista conjunto da deputada Adriana e do Fernando Macriona em 3 do 9. Então, ele já teve pedido de vista, foi retirado duas vezes, e, portanto, caberia uma última retirada pelo nosso acordo. Não, não, caberia ter sido pedida. Ou, agora, o voto separado e votação. Eu quero ir para o voto, eu quero ler meu voto. É isso aí. É que foi um pedido da nobre deputada para esclarecimento de como é que estava a posição do projeto. Está ótimo. O projeto de lei em epígrafe tem o objetivo de excluir a atividade da saboaria artesanal do regime de controle da vigilância sanitária, sujeitando-se à disciplina da Lei do Artesanato, Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015. A proposta originária do Senado Federal, caso a na qual foi amplamente debatida, tendo seu mérito acolhido. O relator da matéria nesta comissão emitiu o seu voto pela rejeição da matéria. De acordo com o parecer publicado, tal direcionamento se fundamenta sumariamente nas seguintes razões. Falta de delimitação do que seria uma saboaria artesanal, busca de favorecimento do setor em benefício equivocado, sujeição à Lei do Artesanato não regulamenta atividade, somente a excluiria do alcance da vigilância sanitária e a possibilidade de criação de um vazio normativo para uma atividade que oferece riscos à saúde. Entretanto, considero que o posicionamento pela rejeição da matéria não seria o mais adequado para a realidade nacional. Todos somos conhecedores da importância da vigilância sanitária no controle dos riscos à saúde, assim como conhecemos bem o peso da burocracia e dos custos que representam as exigências impostas pela legislação do setor sanitário. Nesse contexto, manifesto meu alinhamento com o posicionamento do autor da matéria. De modo geral, as pessoas que trabalham de forma artesanal são muito prejudicadas pelas excessivas exigências burocráticas que tolhem a atividade econômica. Ao contrário do que o relator argumenta, de que as saboarias desejam ficar sem regulamentação, sem regras para atuar, entendo que essa não é a ideia do projeto de lei, que tem o objetivo de enquadrá-las no regime jurídico das atividades artesanais, que presume uma atividade predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos. Assim, considero ser mais justo e cosentâneo com o porte da produção artesanal essa forma de disciplinar a atividade. Reforço que as saboarias artesanais não ficariam sem regras, pois se submeteriam à disciplina jurídica dada à profissão de artesão e ao artesanato. As regras excessivamente rígidas de natureza sanitária acabam por inviabilizar a atividade que pode ser classificada como artesanal. De fato, entendo ser contra a isonomia e a equidade que a lei dê tratamento idêntico para as atividades artesanais e para as grandes indústrias. A lei deve tratar os desiguais de forma diferente, na medida da desigualdade entre eles. Essa é a essência do princípio da equidade, um princípio geral de direito que está na base da ordem jurídica pátria. Ademais, cumpre destacar que as saboarias artesanais, além de ficarem sujeitas à Lei 13.180, de 22 de outubro de 2015, caso o presente IPL seja aprovado, também devem observar as possíveis normas regulamentares que possam ser editadas sobre o tema. Do mesmo modo, tais atividades, como qualquer outra atividade que possa atingir direito de terceiros e a coletividade, também continuam sujeitas ao Poder Geral da Polícia Estatal por meio da fiscalização e do controle do poder público. Exatamente tendo em vista essa possibilidade de atuação do Estado na regulação do artesanato, por meio de seu poder normativo, que entenda oportuna a citação à Portaria nº 1007, de 11 de junho de 2018, editada pela Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Essa norma institui o Programa de Artesanato Brasileiro e criou a Comissão Nacional do Artesanato, além de definir objetivos, finalidades, eixos e estratégias de atuação das instituições públicas. Por fim, entendo que este projeto de lei também corrobora para o fortalecimento da atividade econômica local, a economia criativa e a capacidade de cidadãos se tornarem autossuficientes para a geração de renda, do cuidado com seu próprio bem-estar e com o meio ambiente. Ante o exposto, considero mais adequado que esta comissão acolhe o mérito da proposta em análise. Por isso, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.816, de 2017. Em discussão, deputada Ferramana Quiona, deputada Soraya Manato, deputada Alexandre Padilha, na sequência. Eu tinha pedido vistas justamente muito parecidas com esses argumentos que a Adriana trouxe. Nós pedimos vistas conjuntas, na verdade, porque me parece absolutamente discrepante que se possa tratar saboaria artesanal, artesãs e artesãos pelo Brasil, que fazem toda sorte de sabonetes artesanais com as mesmas regras que as grandes multinacionais e com a indústria dos sabonetes. Não me parece que seja razoável. O projeto tirava a questão da saboaria artesanal desse escopo, permitindo que se avançasse numa regulamentação própria. Não é que a saboaria artesanal não tenha que ter uma regulamentação própria do controle de qualidade de produtos e de garantia de direitos ao consumidor, aos usuários, de normas sanitárias, mas que não pode ser a mesma da grande indústria farmacêutica, porque nem o tipo de sabonete é o mesmo, em primeiro lugar. Segundo, que é uma atividade econômica que congrega um número enorme de artesãos num país que está vendo o aumento da informalidade. Veja, saiu agora os dados do IBGE, há três dias, a informalidade chegou a 38 milhões de brasileiros. Vocês lembram que a última vez que eu tinha trazido o dado era 35, a atualização trouxe que aumentou para 3 milhões de brasileiros o número de trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade. Se nós começarmos a colocar regras como essa, nós vamos tirar essas pessoas da informalidade para o desemprego. Ainda mais na situação de crise econômica que nós estamos vivendo. Qual é o tema? Se se aprova o relatório do deputado Fred, que conversamos semana passada, aceitou o pedido de vistas e tal, não tem como fazer a regulação específica para a saboaria artesanal. Ela vai estar sujeita às mesmas regras da indústria dos sabonês e das multinacionais. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque ela inviabiliza a possibilidade de tratar desiguais desigualmente. Quando a gente trata desiguais de maneira igualitária, a gente reproduz desigualdade e imputa ao pequeno, e imputa quem está em desigualdade na própria questão da cadeia produtiva, da concentração dos mercados, regras que são inatingíveis e que, por óbvio, limitam, desempregam, não regulamentam, que é uma nobre preocupação do deputado. como garantir que isso é fato, que não haja problemas de pele, como garantir determinadas regras que permitam o controle de qualidade. Isso é nobre, mas tirar, ou melhor, colocar, manter a saboaria nessa legislação, como propõe o relatório, ao rejeitar o projeto de lei, não permitirá fazer uma regulamentação específica para a saboaria artesanal que seja distinta da grande indústria. Aí não pode, aí não dá. Então, não sei como que trata da tramitação, posso acompanhar o voto separado da Adriana? 30 segundos. Ari, 30 segundos. Para concluir mesmo, presidente, não vou usar os 30 segundos, vamos ouvir o desenvolver do debate nos pares, mas vejo muitos deputados sensíveis com os nossos argumentos, porque me parece que nós temos que ver como encaminhamos essa questão, se adiamos mais um pouco para refazer o relatório, ou, se não for isso, se for a votação, eu acompanho o voto separado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Carlinha. O meu conflito está exatamente nas duas leituras e nos dois pareceres. Tanto o olhar do doutor Frederico, ele traz a questão clínica e os riscos de lesão de pele, quanto o olhar da nova deputada Adriana com relação... Eu consulto os nossos dois relatores, porque nós temos dois processos, porque é muito grave também nós proibirmos esse tipo de atividade, sem nenhum tipo de regulamentação, porque nós vamos ter desemprego, sim, nós vamos ter informalidade, nós vamos ter os órgãos de fiscalização recolhendo tudo. E eu tenho essa característica, será que a gente não consegue, dos dois relatórios, fazer um relatório que nos permita votar com segurança, garantindo a segurança clínica, médica, de evitarmos lesões de pele, assim como que os artesões possam continuar produzindo? Eu consulto os dois, se a gente não consegue criar um artigo, colocar alguma coisa que tenha uma legislação de fiscalização, sem a proibição total, porque a proibição total é muito ruim e a liberação total também é ruim. Então, nós estamos aqui e eu me sinto num conflito grande, porque defendo amigo e pequena empresa, lembrando que as mulheres muitas vezes são a rimo de casa, são elas que sustentam suas famílias com os produtos artesanais, dentre eles também a saboaria e, por outro lado, como enfermeira, compreendo a importância que é da gente cuidar do que se utiliza para garantir, então, a boa saúde da nossa população. Então, escrita a deputada Soraya Maná, a deputada Alexandre Padilha, eu só pergunto o seguinte, estava consultando, não pode mais pedir de vista, já há duas retiradas por forma nossa, mas o acordo pode ser já uma retirada de pauta para conversar os relatores, enfim, isso aí fica a critério do doutor Frederico, que é um nome extremamente moderado e consciente e da nova deputada Adriana também da mesma forma. E eu passaria a consulta se ambos querem falar da proposta pela ordem da Carmen ou se a gente continua no processo de discussão. Senhor presidente, a gente sempre quer o consenso, o consenso é muito mais agradável, o consenso é muito mais adequado, mas a gente está entendendo que está existindo uma grande confusão aqui na comissão em relação a esse projeto. Só para explicar, a saboreia artesanal, ela é uma atividade válida desde 1976 que ela está dentro da lei. Porém, essa lei está sendo entendida no projeto que ela é extremamente rigorosa com o fabricante da saboreia artesanal, mas ele já é regulado. Eu quero deixar claro que a gente está invertendo aqui. A gente não está tirando nenhum direito. A gente está discutindo uma mudança do que se é para o que se vai ser no futuro. Só para deixar claro. E, infelizmente, esse projeto que a gente pegou a relatoria, ele veio muito firme. Ele passa a saboreia artesanal, ela retira da lei da vigilância sanitária e passa para o artesanato. E eu não consegui nem como emendar ou mudar esse projeto. Ele é um projeto absolutamente simples e único. Passa a saboreia artesanal a fazer parte da lei do artesanato. e deixa de fazer parte da lei da vigilância sanitária. Então, realmente, não é que eu não queira, sabe, presidente? Mas, infelizmente, esse projeto não vai para frente. Eu me comprometeria aqui na comissão de criar um PL para tratar da saboreia artesanal. É isso que eu quero deixar claro. Vamos criar um PL e discutir um PL. Esse projeto é 880. A gente não tem como falar. O que eu vou falar? Ele está pedindo tira da lei da vigilância sanitária e coloca na lei do artesanato que não tem fiscalização nenhuma. E eu não consegui emendar esse projeto. Esse projeto, na minha opinião, senhor presidente, lógico que a gente sempre quer o consenso, eu sou a favor do consenso. Esse projeto, ele tem que encerrar aqui, infelizmente, e a gente cria, e a gente apresenta, até, se os colegas quiserem subscrever, ou faz como da comissão, a gente faz um projeto de lei adequado para a saboreia artesanal, onde a gente vai colocar essas questões da deputada Carmen e da deputada Adriana. Entendeu? Com uma fiscalização mínima, alguma mudança de regra. Isso não é simplista dessa forma, sabe? De aprovar ou reprovar. Eu fiquei sem saída, senhor presidente. Ou eu aprovo um projeto que não tem mais fiscalização nenhuma no produto que ele é feito, ou eu reprovo. Eu não consigo achar um meio de termo, eu estou aberto à sugestão dos colegas. Mas o projeto que veio, ele não permite esse meio de termo, infelizmente. Ou você tira o controle total da saboreia, ou você mantém e faz um projeto de lei para regularizar. É difícil, mas eu não tenho opção. Desculpa, senhor presidente. Então, por mim, segue a sessão e se precisar colocar em votação, paciência, coloque em votação. Muito obrigado. A posição do relator, não retirada de pauta, a posição da relatora Adriana. Eu, na verdade, eu também sou pelo consenso, inclusive eu até entreguei, a gente conversou algumas vezes, eu acho que a gente podia pensar sim, em fazer um substitutivo sim, pensando nesses itens até para avaliar se isso é possível ou não. Porque eu entendo o que você traz aqui, apesar de não concordar, eu entendo, eu entendo as suas razões, respeito, mas eu acho que a gente podia tentar, principalmente porque a Fernanda, eu e tem outras pessoas aqui que já se pronunciaram, eu acho que a gente podia, pelo menos, sei lá, vamos dar um prazo de duas semanas e tentar dar sugestões. Se não der, você não quer? Não, não é isso. Eu entendi o ponto aqui. É um substitutivo. É porque assim... Então, ok, vamos ouvir então a senhora Emanato, vamos seguir a discussão. A senhora Emanato e Alexandre Padilha. Sr. Presidente, eu entendo essas discussões, mas vamos levar em consideração, fora a mão de obra, e isso gera renda, emprego, vamos levar em consideração. Essas pessoas que fazem o sabonete artesanal, eles têm dois ingredientes principais, que é a glicerina, que hoje em dia, nós, médicos, recomendamos sabonete de glicerina para qualquer pessoa. É o mais neutro possível, inclusive bebês. Acabou aquele negócio de sabonete Johnson, não, não, não. É sabonete de glicerina. Eles usam o Lauril, que é um detergente barato e eficaz. Então, essa é a base do sabonete artesanal. Segundo lugar, o que vocês me dizem desses sabonetes de grandes marcas, que têm todas as fiscalizações e que as pessoas usam para desentupir, para tirar mancha. Então, isso vai na sua pele. Entendeu? Sabonete, eu não vou falar o nome aqui, a Carmen já falou alto. São sabonetes que são usados, de grandes marcas, são usados para tirar mancha, desentupir. Entendeu? Então, nós estamos preocupados, lógico, com a saúde das pessoas, mas a base do sabonete deles é glicerina e um detergente chamado Lauril, que ele é um detergente eficaz, ele é barato. Você está me entendendo? Então, eu deixo aqui no ar e as grandes marcas que são reguladas por essas instituições e que são usadas para esses fins. E esses sabonetes vão na pele das pessoas. Então, eu deixo aqui isso no ar. Então, eu voto com a Adriana lá. Está bom? Deputado Alexandre Padilha, eu queria fazer uma fala e um apelo ao deputado Frederico. Eu não posso dizer que vou votar com a Adriana porque eu vou tentar não ter votação, mas se tiver votação eu vou votar com a Adriana e queria fazer um apelo ao deputado Frederico de que a gente pudesse fazer um esforço para construir um substitutivo, deputado, que possa contemplar as duas questões. Qual que é o entendimento que eu estou tendo, tanto do debate quanto do voto em separar a deputada Adriana? É que ela está defendendo que tem um grau de regulação. Então, a gente não quer que a saboaria artesanal seja considerada como artesanato que não tenha regulação nenhuma, não tenha acompanhamento nenhum porque nós sabemos que são produtos que vão ter contato com a pele das pessoas, vai ser utilização, tem recomendações a serem feitas. Então, nós queremos uma regulação que nós não queremos que seja a mesma regulação da indústria de grande escala porque são atividades diferentes e o impacto na saúde é diferente. a indústria de grande escala precisa de uma certa forma de vigilância sanitária, de regulação, exatamente por ser de alta escala. São bilhões de consumidores de um produto que sai de um local só de fabricação. A produção artesanal tem características próprias até por conta da sua escala que é menor. Então, eu acho que a gente precisa, viu, deputado Federico, porque nós queremos aproveitar a oportunidade do projeto que você está relatando, que o senhor está relatando, não só para adequar o que tem que adequar, mas para garantir uma regulação. A gente não quer que não tenha regulação para a soberania artesanal. Então, a ideia que o senhor falou de colocar como se fosse produção artesanal, que não precisa de nenhum grau de regulação, também não satisfaz. Eu sei, mas é isso, por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade do projeto que o senhor está relatando para aprimorar a lei. o que mudou dos anos 70 para cá, o quanto aumentou, não só em quantidade da produção, mas também em qualidade da produção. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado sempre com isso, porque, eu sempre falo, a saúde é, acima de tudo, o desenvolvimento. Saúde não é só política social, não é garantia de acesso, não é cidadania. O setor da saúde é um forte motor da economia. nenhum país se tornou rico sem ter um forte segmento de indústria, serviços, comércio na área da saúde. Então, as regulamentações sanitárias, elas têm que dar conta de impulsionar o setor. Vai ser melhor para o setor de saboreia artesanal, não só para o mercado interno, mas para o mercado internacional, eventualmente, porque tem vários que conseguem ter acesso a isso, é poder dizer que produziu algo em cima de um determinado padrão de regulação. mas não há regulação própria e adequada. Então, reconhece o setor, é importante, é importante para ampliar mercado, acesso, possibilidades de investimento para esse setor, isso dá segurança jurídica, inclusive, para quem pode querer investir nesse segmento, pensando as mais variadas formas de fundos de investimento que possam estimular uma economia, que às vezes é economia solidária ou de micro e pequena empresa. Então, é importante regular esse setor. Isso acontece muito, por exemplo, no tema dos alimentos também. todo o debate sobre a regulação fitossanitária em relação aos alimentos, infelizmente, constrói uma regulação, aí não é a Anvisa, é mais do Ministério da Agricultura, constrói uma regulação em regras focada no grande agronegócio e não na agricultura familiar. A dificuldade, por exemplo, que nós temos da produção da agricultura familiar, dos produtores orgânicos, por exemplo, de conseguir o ACIF, o certificado para comercializar esses produtos, é enorme, porque a gente não... 30 segundos para concluir. Ajustar essa regulação fitossanitária para a pequena produção, para a agricultura familiar, para a produção orgânica, para o acesso aos mercados desse segmento e que é feito pelos municípios. Tem vários projetos aqui, eu também sou autor de alguns deles, sobre selos de produção artesanal na área de alimentos. Só que isso é no campo da agricultura, nós da área da saúde não podemos perder essa oportunidade. Se vamos aprimorar a regulação em relação à produção industrial... 30 segundos. Se a gente vai aprimorar a produção em larga escala desse produto, nós não podemos perder a oportunidade de também regular, deixar claro que pode ser em lei específica, mas regular a produção artesanal da saboaria. Isso é importante do ponto de vista da saúde, mas certamente de quem produz também na esfera na escala artesanal. Até da segurança jurídica, amplia a sua possibilidade de investimentos e assim vai. Então, eu queria fazer esse apelo para que o doutor Frederico pudesse... Concluindo. Retirar só, o senhor pode retirar, retirar para que a gente pudesse construir uma solução de consenso. Doutor Luizinho, a gente finaliza, não havendo acordo, vai para a vota. Presidente, eu queria aqui... Próximo item 16 da deputada Flávia. Me desculpar de entrar na discussão agora que eu estava aqui fazendo umas considerações para a deputada Benedita. E, Fred, eu quero fazer um apelo a você só para considerar da seguinte maneira. Sendo prático, qualquer estabelecimento para funcionamento tem que ter um alvará da vigilância sanitária municipal. Qualquer estabelecimento. se eu abrir um barzinho, barzinho, tem que ter alvará da vigilância municipal. Se eu abrir um... sapataria, você tem que ter. O que eu acho que aqui que a gente poderia colocar, e eu faço um apelo para você, a gente retirar e fazer a colocação, que as vigilâncias sanitárias municipais fossem o órgão competente para regular sobre esse assunto. Porque qual é o problema? essa regulação que está aqui colocada de medicamentos, cosméticos, ela vai à vigilância estadual, o que praticamente impede o funcionamento de qualquer um. E a vigilância sanitária local tem condições de, vamos dizer assim, tirar as grandes excrescências, as coisas graves. os grandes problemas com os sabonetes são alérgicos e que vão acontecer, acontece com os grandes fabricantes ou com os fabricantes artesanais. Eu queria te fazer um apelo para a gente retirar, evitar da gente fazer a votação, porque a tua intenção é maravilhosa, você é um cara do bem e da Adriana também, para que a gente possa tentar buscar um acordo numa maneira... Você pode fazer um substitutivo modificando o projeto? Pode fazer. posso até estar enganado, mas acho que a gente pode conversar aqui, pedir aqui ao nosso líder supremo absoluto, deputado Antônio Brito, para nos assessorar, porque eu acho que é possível você fazer um substitutivo mudando esse escopo, porque é fazer do artesanato, acabou de acontecer isso aqui, o Padilha foi muito feliz com a questão dos nossos queijos. Eu acho que é uma questão muito simples, inclusive você pode limitar no teu substitutivo a produção, qual é a quantidade de unidades produzidas por mês. O que nós vamos considerar? Produção artesanal, a que produz até mil sabonetes mensais. Quem fizer essa produção, ou 500 sabonetes mensais, a gente pode tentar fazer uma mediação de falar assim, quem produz até 500 sabonetes mensais é considerado sabonete artesanal, ficará a vigilância municipal responsável por essa fiscalização. O que eu acho assim, é possível, Fred, fazer o substitutivo, não vejo se tem necessidade de encerrar, acho que é possível fazer o substitutivo, eu faço um apelo aqui, para aí que a gente não vá para a votação, porque não vai resolver nada, não resolve o problema do artesanato e nem resolve outro problema, e a gente consulte aqui, fora da sessão, o nosso presidente Antônio Brito, que é... 30 segundos. Por isso que eu dei mais 30 segundos, corre aí, porque eu não sou, na hora que você vai elogiar, acaba o tempo, mas vocês estão com alguma coisa que... Você está vendo como é? Um minuto! Estou brincando, 30 segundos. Isso é brincadeira. É que ele estava encerrando o encerramento. Na hora que eu ia te elogiar, mas não ia falar igual a Rosângela, que você está bonito, com o terno novo, eu ia te elogiar a competência, o teu reconhecimento, tivemos uma oportunidade na Fiesp, foi aplaudido praticamente de pé pelo PIB brasileiro na Fiesp. Dizer que eu acho que a gente tem como fazer isso, Fred, com muita tranquilidade. Só estabelecer o número de peças que vão ser fabricadas ou produzidas mensalmente, a gente consegue considerar que aquilo é artesanal e passar a vigilância para a vigilância municipal. Concluindo. Ok? Então, está a proposta, o apelo, está encerrada a discussão com a proposta do Luizinho, da Carmen e do Padilha. Aí, com a palavra, o doutor Frederico. Se mantiver, a gente... A sequência é a seguinte, tá? O doutor Frederico, mantendo a posição dele da votação, porque só ele pode retirar, a gente bota em votação, aí o relatório dele, uma vez aprovado o relatório dele, prejudica o da Adriana. Se rejeitar o relatório dele, aí a gente vota o da Adriana, ela nomeia automaticamente ela como relatora, vota o dela e passa a ser o relatório vencedor. Pois não. Não, eu estou... Não, eu estou... Não, é... Realmente, assim, a questão do processo legislativo é uma questão difícil. Essa... Essa questão aqui, é uma... O que que acontece? É uma lei... Não, assim, vou ser bem franco, sabe, presidente? É uma lei extremamente simples. Ela está falando, tira a saboaria da lei da Anvisa, coloca na lei do artesanato. Então, a gente vai ter que fazer um substitutivo mudando a lei do artesanato. Eu acredito que isso vai ser extremamente complexo. Eu entendo que seria muito mais fácil fazer um projeto de lei. Entendeu? É a posição da vossa... É isso, gente. Agora, assim, de verdade, eu realmente tenho preocupação daqui para frente o que vai ser o dia, daqui a dois anos, que dê uma reação grave e que aí vão falar assim, a Câmara aprovou isso, tá? Então, para mim, realmente, é muito melhor colocar em votação. Ok. Não, calma, calma, presidente, um minuto. Para mim é mais fácil colocar em votação. Entendeu? E não tem problema, o voto da deputada Adriana vence, a saboaria passa a ser da artesanal, ela não tem vigilância, porque a vigilância municipal não faz vigilância de artesanato. Na verdade, não faz. É a feirinha, a barraquinha que está na feira não tem vigilância municipal. Entendeu? Mas, assim, eu vou tentar fazer um substitutivo que possa... Não, a gente aqui é casa de acordo, entendeu? Exatamente. A vontade que eu tenho é realmente de botar para voto, mas a gente tem que tentar um acordo. Se for possível, a gente fazer um substitutivo que crie o mínimo de regulação para a saboaria, a gente vai estar mudando a lei do artesanato. Vamos ver se é possível, tá? Muito obrigado a todos da casa. A gente está retirado de ofício pelo doutor Friderico. A gente está aqui para fazer o que for melhor. Obrigado. Os seus colegas, a excelência jogou e o pessoal aplaudiu bem. A excelência, como um bom carioca mineiro, fez esse dueto de Teresópolis eleito por Minas, você vê como é. Ei, Luizinho, não é brincadeira, não. Um mineiro não poderia ter outra postura do que apostar no consenso. Mas ele nasceu em Teresópolis, está vendo que é um carioca, então a coisa vai por aí. Bom, gente, então item 16. Está retirado de pauta pedido o deputado Adriano e o deputado Frederico depois construirão a pedido do consenso um voto. Item 16.